Você é apaixonada por óleo de coco e é daquelas que gostam de botar óleo de coco em tudo. Shampoo, condicionador no creme e usa como finalizador. Você é apaixonada por óleo de coco. Só que o óleo de coco é um pouquinho carinho, né? Principalmente quando ele é 100% vegetal. Agora você já imaginou juntar o preço do óleo de coco, mas a linha que você costuma usar e fazer essa misturada toda? Fica caro, fica, fica. Então foi pensando nisso que hoje eu vou fazer a resenha sobre a linha de coco, a nova linha de coco da Embelece. Ficou curiosa, né? Então assiste esse vídeo até o final. Hey, baby! Tudo bom? Eu sou a Bitu do blog Roqueiro e Veidosa.com e hoje eu vou falar pra vocês sobre a linha que eu venho utilizando bastante, que é o novo lançamento da Embelece, a linha Olhos de Coco, que é 100% vegetal. Essa linha é composta de shampoo condicionador, creme de massagem e óleo de coco finalizador 100% natural. O legal desse óleo é que você pode misturar tanto com a máscara, como usar ele finalizando o cabelo, só pra fazer uma equitação aí capilar, ou você pode usar no condicionador também pra tomar banho. Eu estou super apaixonada por esse óleo de coco, eu estou usando ele pra proteger as pontas do meu cabelo, sabe pra quê? Sabe pra quê? Quem não sabe pra quê? Usar, hein, né? Então eu tô muito, muito apaixonada por esse óleozinho aqui. Eu não tô usando ele misturado com a máscara capilar, porque meu cabelo é liso e ele já tem uma oleosidade própria. Então eu só tô usando ele pra fazer aquela manutenção. O mais legal dessa nova linha óleo de coco da Embeleze é que ela hidrata, ela nutre e dá um brilho, gente, no cabelo, fica um cabelo brilhoso, cabelo cheiroso, um cabelo bonito. Fica muito bom. A embalagem é tradicional, mas eu achei que dessa vez a Embeleze, mesmo no tradicional, ela inovou aí. Por quê? marronzinho pra lembrar o coco e o verdinho também pra levar o coco. O cheiro, gente, dessa linha é muito boa. Ela tem o cheiro do coco como se você tivesse ralado o coco e quisesse comer. Realmente tem esse cheiro. Mas por baixo, ela tem uma fragrância docinha também, o que intensifica a duração do cheiro no seu cabelo, porque geralmente fragrância doce tem um pouco mais de resistência, né? ali fica um pouco mais tempo a duração dela no cabelo. Eu já estou praticamente terminando a minha linha. Estou apaixonada. Eu fui uma das primeiras a receber o press kit da Embeleze e realmente a linha é muito boa. Muito fácil de usar. O shampoo você vai lavar normal com o seu cabelo. Vai deixar três minutos lá. Pra quem não sabe, shampoo tem que ficar três minutos no cabelo. E se você já sabia, avisa a amiguinha também que não sabe. Três minutos no cabelo, depois lava, faz o quê? Passa máscara. Você pode combinar, fazer o casadinho aí, ficar bonitinho. Ou você pode só usar a máscara. Depois, dez minutos depois, você tira e passa o quê? Quer? Fala pra mim. O condicionador. É isso aí, menina. Tá sabendo? É isso? Gostei. E aí você pega e finaliza com óleo de coco. Ou não? Eu finalizo com óleo de coco, com duas gotinhas só de óleo de coco. Porque esse óleo aqui é poderoso. O bichinho tem poder. E a cada quinze dias, eu aproveito que eu já tô lá, já tô com óleozinho na mão, e lambuzo o cabelo, meleca, e o cabelo pra fazer a umectação capilar. Eu já ensinei como é que faz a umectação capilar em cabelo liso. Eu vou deixar esse vídeo aqui, ó, embaixo, no box de informação. Mas você também pode ver lá no blog, que é muito mais fácil, ó, roqueirovaidosa.com. Corre lá, que lá tem muita coisa sobre cabelo. Inclusive, lá, eu tô falando sobre toda a composição dessa linha aqui. Eu sempre deixo lá no blog. A linha é ótima pra quem tem um cabelo de Ennê. Ela realmente deixa o cabelo bem alinhado, dá um brilho, fica bem mais soltinho, bem mais natural. Nem parece, né, que a gente passa ali o vente no cabelo. Fica muito, muito bom. Eu tô super apaixonada pela linha, pelo cheiro. Eu não consigo ver essa linha e não cheirá-la. Ela realmente tem um cheirinho muito gostoso. Quem gosta de coco, entende o que eu tô te falando. Dá vontade de você sentar numa beira de uma piscina e tomar água de coco. Essa linha te dá esta vontade, pra vocês terem ideia. Ela é rica em vitamina, porque é óleo de coco. Você sabe que óleo de coco é rico em vitamina. E se você não sabe, corre lá no blog pra você saber mais um pouco sobre as vitaminas do óleo de coco. Ah, e lembrando que o óleo de coco também ajuda no crescimento dos fios. Então, essa linha, ela veio, ela veio pra bombar. Então, é isso. Tá aqui o resultado. Ó, no cabelo do óleo de coco. Eu estou usando mesmo. Agora está acabando. Vou ter que usar outro pra poder fazer resenha pra vocês. Mas tá super aprovado. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Corre lá no meu Instagram. Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau. Tchau.